E aí, você conseguiu um fragmento! Obrigado por assistir! Você conseguiu um fragmento? Ah, meu Deus do céu! Que diabos é isso aqui? Você vai pra lá, você vai lá, você vai lá. Ok. Ok. Ah, filho da mãe. Espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. E a Tairina aparece só pra tirar onda com sua cara. Não vou falar nada de importante. É só pra perturbar, encher o saco. Sabe, torrar o juízo. Só pra essas coisas, não é pra amar nada. Ah, meu Deus do céu! Pois é, se existe algum fast travel direto pra essa área aqui... Meu irmão, eu lhe dizer... Eu não sei onde fica, não. Porque eu me atrapalhei todo. Mas tudo bem, dá pra se virar. Provavelmente eles vão resolver uma atualização no futuro. Algo do tipo. Opa, tô nível 13! Nível 13 significa novas armas! Tem esse sniper? Hum... Vamos trocar o sniper, né? Porque o meu tá no nível 10. Temos também... Deixa eu ver aqui. Temos esse sniper e esse sniper. Tudo bem, mas eu quero usar um pouco esse aqui da Repirion. Tem esse redistributor. Que é uma submetralhadora única! Legal! Vamos botar aqui no lugar desse negócio aqui. Se lançar foguetes. E temos também... Rapaz, essa pistola da Torg tá... Pô, tá bonito isso aqui, velho! Pô, peraí, velho! Vou... Quero usar um pouquinho isso aqui. Só um pouquinho. E deixa eu ver o que mais... E nós temos... Hum... Deixa eu ver, deixa eu ver... Mais... Deixa eu ver... Quais são essas habilidades? Eu tenho essas duas habilidades? Eu tenho essas duas habilidades? Esse coelho e esse... Cadê o coelho? O coelho é esse aqui. Que é vigor... E... Tem outra parada aqui que eu não tenho. Não! Acho que... Eu acho que o que eu tenho aqui já tá bom o suficiente. Que é mais em... Clarity? Mais dano de arma da Torg? Alguma coisa assim. E... Deixa eu ver... Escudo... Escudo ainda não tem um escudo bom, mas... Trocar pelo meu escudo? Não que eu tenho ainda tá um pouquinhozinho... Um pouquinho melhor. Talvez esse aqui... Deixa eu ver... Não! E eu tenho a... Cadê? Cadê minha granada? Lendária... Widowmaker! Finalmente! Vamos ver o que ela faz. Se eu jogar aqui, acontece o quê? Uou! E aí? E aí? Eu não entendi o que essa granada faz. Mas... Tudo bem! É... Vamos ver quando chegaram os inimigos, né? Quando chegaram os inimigos, é... Vai ficar sinistro e aí... Tive o que ele faz. Então! Tem esses cabras aqui. Uh! 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 Beleza! Tem esse maluco aqui e... Dá pra lá! Dá pra lá! Dá pra lá! Vamos! Toma ele, porrada! Aqui, será que eu... Aqui! Tá vendo? Aqui, ó! Tá vendo? Eu consigo... Eu consigo utilizar os braços... Por um tempo. Aí, ó! Tá vendo o alcance melhor e o dano... Uh! Gostei disso! Bem legal essa habilidade. Tá bom! Eu tenho essa arma aqui, que é do tipo... Radiação. Pelo que eu entendi, radiação... É... É o tipo de arma que faz o... O papel de... Slag em Borderlands 3, né? Então bota radiação, troca outra arma e bota outra coisa mais sinistra... Para os inimigos se arrebentarem. Então bora aqui. Cadê? É pra esse lado aqui? Eu acho. Não sei. E... Ok! Quem é que vai aparecer agora? É o Rhys! É o próprio Rhys! É o próprio Rhys! Ok! Rhys! E é, partiram a nave do Rhys ao meio. A nave tava invisível. É, Rhys. Coitado. E aí, Rhys? Você vai fazer o que agora? A Katagawa tá falando pro Rhys... Se render... Incondicionalmente. E aí, o... O Malewon tá dizendo que vai... Absorver... A Atlas. Beleza, Rhys. Beleza, Rhys. Ok! Agora o plano é... A gente vai roubar uma nave da Malewon. Um... Um... Ok! E a Mara tá dizendo que... O bigode de riso é muito... Distrai muito a gente! Ok! Distrai muito a gente! Ok! E agora? Hum... Tem essa arma aqui da Hyperion... Que é qual? Redistributor Certo É o que? Cada sete tiros O sétimo tiro é amplificado E esse tiro amplificado Ele vai Passar por todos os inimigos Legal Tá bom, a gente vai ter que vir aqui Aperta o botão A gente invade isso aqui E vamos sair a porra com a galera Tem esses caras aqui É Uau Essa arma tá show de bola Biliar especial e BOOM Cadê? Isso E BOOM É, eu acho que a Mara tá ficando fortinha Tô lembrando pra esses inimigos assim Mais corriqueiros É bom ter essas apelações Porque A gente não Opa Certo Skywell Vamos nessa Opa Estamos chegando aqui em Skywell E tem essa galera do mal aí É É, bom Os caras tão Numa base Aqui não sei onde Na lua provavelmente Sei lá No asteroide E Beleza E eles conseguem dar tiro No planeta daqui Ok E aqui a gravidade é baixa É claro que eles vão fazer A coisa de tipo Porque tem morda laser Depois 5 Eles já estavam testando Essas coisas de Gravidade Baixa E Ok, deixa eu ver se eu vendo Alguma coisa aqui Isso aqui é coisa boa Isso aqui também é coisa boa Nível 10 Esse sniper aqui É Esse aqui foi legal Esse sniper Já Eu vou vender ele Porque ele já Já Fez o papel dele Se ele ficar aqui muito mais tempo Que é bom Eu vou jogar ele no lixo E Deixa eu ver Ok Essa Isso aqui é um lança foguete Tudo bem Nível 12 Isso aqui é nível 12 Já tá ficando pra trás Essa arma ainda Ainda vai fazer um estrago E Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui são class mods Esse aqui é um class mod mais simplesinho Esse aqui Eu acho que dá pra utilizar no futuro Deixa eu ver Granada Vou ficar só com Essa daqui Que é mais Legalzinha Esse aqui é 130 Vou pegar fora E Tá bom Vou pegar todas as Ok Agora a gente tem que vir pra cá né Provavelmente E Pô Aqui vai ser legal pra dar esses Isso Essas enterradas aqui Ok Ah Olha a arma Olha a nave da Malewan Parece uma arma Muito Muito legal Isso Pula Beleza Tá falando pra gente ter cuidado com a Baixa gravidade Que pode demorar um tempinho Pra gente Legal Isso eu gostei Muito Além de escudo As balas ainda podem Passar de um inimigo pro outro Legal Será que ele conseguiu pular até o outro lado Opa Deu certo Não Vamos pra cá Lembrar sempre de Levantar seu escudo E Nossa Que diabos é isso aqui O cara voando Dá E Toma ele porrada Toma ele Nossa Meu Deus do céu Opa Você jogou queiminho Toma ele Hi 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 Opa Cadê Tem alguém aqui No Hi Hi Cara Vou parar lá embaixo Beleza Vamos pra baixo Vamos pra baixo Opa Pera aí Baú com o que aqui Medicamento Baú unicamente com medicamento Ok Ok legal Você tá vendo Fui matar um Já matei o outro Por que Vamos pular aqui Isso Aqui Que legal Sua própria arma Já tá ali Protegendo Pum A arma de elementos Choque Tá muito legal Cadê o cabra Bich Já foi E agora Sai pra lá Filho da mãe Não E Vamos Bum E agora Bum 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 Agora tocou Sim Não devia ter feito isso E parece que esse negócio Não tá causando dano nenhum Esse cara Só mais um pouquinho Dano crítico Eu consegui uma Segunda vida Eu acho que Pelo efeito da arma Que Isso Eu acho que o Raio Ele Passou de um inimigo Pro outro E aí Acabou matando o inimigo De nada Cadê a minha Essa palavra Filho da mãe Isso Muito bem Foi né O vento Beleza E aí Ok Sai pra lá Filho Toma aí pancada Pra você E essa granada Qual é essa granada Eu não entendi Essa granada Opa Peraí É Agora deixa eu pegar Cadê você Toma ele Porrada Foi O cara Explodiu Vamos Ah Que filho da mãe Peraí 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 Vamos Cadê 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 Se vai lá Agabudo Vem Aqui ó Toma ele 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 Ok Tem uma Oh É você que tá aqui Toma ele E outro Yep Ah Badass Nagog Pelo amor de Deus Fica aí mesmo Exatamente aí Porra Que coisa que eu tô Fica aí É bom Acho que É bom Acho que É Esse cara me matou Tudo bem Dei mole O mole foi meu Mas Ele vai ver o dele Rapidinho Pera aí que ele vai ver o dele Cadê o Os caras estão por aquele lado Ah, estão lá embaixo ainda Pronto, vamos pra cá Agora pra cá Pra cá, pra cá Deixa eu botar aqui no tipo Stick É, meu irmão Como aquele cara ali, ele é Acho que ele é resistente a choque Então meus tiros com a outra arma Não vão ajudar muito Deixa eu ver se eu consigo Pular aqui pro outro lado Yeah, deixa eu ver o que é isso aqui Ha 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 Tá vendo o escudo, vai embora logo Ah, filho da mãe Filho da mãe Bom É um bom momento pra gente Ficar de boa Né É um ótimo momento Pra gente, ó Então Filho da mãe Pera aí Filho da mãe Cadê o senhor? Toma É Agora Filho da mãe matou Opa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Uhul Não sei se foi o que aconteceu Eu vou morrer de qualquer jeito O problema é isso Quando esses caras Explodem, sei lá O chão fica todo Eletrificado Ok Ok O inimigo ali é difícil Ok E Bom Não era aqui mesmo que eu tava Só que me atrapalha tudo O que é isso aqui? Erro fatal Tá bom E agora vem a galera De mal aqui Yeah Sagrada aqui Que eu até hoje não sei Como é que ela funciona Yeah Vai ser sinistro isso aqui Vai ser sinistro isso aqui Primeira coisa Uhul Toma aí Opa Yeah Desconfio que esteja acontecendo Muita coisa aqui Muita coisa aqui ao mesmo tempo Sem nenhuma necessidade Dessa agonia Desse povo ficar Desesperado Ah Que filho da mãe Ok Esse pyro aqui Eu acho que eu consigo Dar um fim nele Você Vem Essa palavra Deixa eu cair Uma coisa boa ali Pera aí Deixa eu cair Uma coisa boa Isso O que é que nós temos aqui Uhul Wolfhound Arma épica E do lado de cá Nós temos o que? Shotgun nível 15 Tudo bem Estamos pelo menos Dois níveis abaixo Do que nós deveríamos estar Mas Faz parte da aventura Quando eu não conseguir Mais ir pra frente Eu vou lá E eu Começo a Fazer missão paralela E Cadê Bom A gente tem que Chamar o elevador Vai lá E o elevador vai vir de cá Isso Vamos pegar aqui Uma coisa Opa Que isso Invenção Vida Ok Que foi Que foi Que foi Que foi Riz Bom Takagawa Katagawa Takagawa não Takagawa Júnior Já sabia mais ou menos O que que esperava pela frente Ok Ok Vai ter uma parada aqui De a galera Vindo pra cima Nas cedas de sangue Tem esse maluco aqui Que eu já vou dar O fim nele Opa Venha Boom E Socão na sua cara E você também Venha Espera aí Nada Nada Tô com Habilidade No socão Aqui Você não vai Aguentar não Irmão Tá pensando o que Opa Opa Ah Filho da mãe Opa Não Filho da mãe Peraí Fique parado Fique parado Fique parado Que eu vou conseguir Lhe matar Vamos Fique parado Vamos Vamos Forrada Já saiu todo Arrebentado Soco Soco na sua cara Isso Isso Vai Ah que filho da mãe Sai pra lá Sai pra lá Que filho da mãe Vamos Dá pra gente conseguir Dá pra gente conseguir A bala atravessando Cara Vocês viram A bala atravessou Cara Aí fica difícil Né Aí meu irmão Fica difícil A sobrevivência No universo Ok Talvez seria melhor Ficar um pouquinho Mais de longe Esse negócio De ficar muito de perto Esse desespero Não dá certo não Ok Tiro Sniper contra sniper Isso Explode aí Opa É você Miserável Vamos trocar Pra arma Dá Isso Tomara que não Seja aumentado Mais granada Mais granada Mais granada Eu não sei Como essa granada Funciona Meu Deus do céu Opa Temos vários Vários Badass Troopers Ah filho da mãe Pera aí Cadê 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 Sai pra lá Filho da mãe Opa Foi bem Como esses caras São Badass Opa Um Vou conseguir matar Isso Primeiro Eu consegui matar O segundo Tá como Só Dando crítico Só alegria Essas armas As armas Da Hyperion Estão Estão Coice Reverso Ainda Eu acho Mas vão Ficando Mais Ficando Mais Fácil De Atirar Só que Fica sem munição Beleza Esse último Aqui Dá pra Ir pra Só que Eu tô pegando Fogo Ah Que filho da mãe Que filho que houve Fica indo No mole Você viu Opa Hehehe Parece que Encontrei Um Ponto Interessante Essa Cobertura Aqui Ficou Massa E Tome Só mais um Pouquinho Vamos Bum Sai voando Vai morrer De socão Na cara É Ótimo Ele explode E mata Junto Sabia Esse jogo Me odeia Ok Ok Beleza Ok Opa Vem Toma Dei Eu não sei Como é que Essa granada Funciona Meu Deus do céu Vem Toma 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 Limpocada Toma Limpocada Sopro Pelo Meio Da Cara Eu não sei Mais o que Tá acontecendo Aqui Corre Amara Eu vou morrer 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 Socorro 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 Corre Amara Beleza Sniper Seus balas Ótimo Temos um BDS aqui E Bum E Bum Socorro 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 Não vai ser o suficiente Eu tô ligado Ué Eu tô socorro Não Não Meu Deus Hoje não é meu dia Deu certo Cadê Beleza Opa Covardia Aqui Me liguei Sua covardia Me liguei Sua covardia Vamos Bum Tem o Heavy Não Powerhouse Não Sem munição Preciso de munição Ah que filho da mãe Ok Sai pra lá Sai pra lá Véio Esses caras São perigosos E esse aqui Vem na Brabeza Só que Aqui ele é resistente Né Pra causar dano Nenhum Então bora Yeah E ele tá doido Pra me matar Beleza Haha Tenho uma certa Desconfiança Que esse cara Eu não Consigo matar Que ele tem Muita resistência Vamos Vamos Filho da mãe Tem muita resistência A tudo que eu tô jogando nele Ah É isso que dá jogado Um nível muito mais baixo Do que a missão pede É isso que acontece com a gente A gente apanha Até Até não poder mais Filho da mãe Deu Peraí Vamos ver se a gente Consegue causar algum dano aqui O dano que a gente causa Na porradaria É quase nenhum Fica aí Fica aí quieto Foi na porradaria Mesmo Amaro é ignorante Demais O negócio Foi na Pancadaria Extrema Não Não Os caras morrem Depois matam Que raiva do inferno O que é isso aqui Nível 15 Ele não devia estar aqui Nesse nível Vamos aí Vamos Cadê Vamos Explodiu Opa Explodiu Explodiu Ok 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 Rees Agora quer que vá Pelo É Tubo de ventilação Coisa assim Tipo Cadê Pra cá Pra cá Não Pra cá E agora Como é que vai ser isso aí Porra Aqui Sei lá Tempo pra cá E aqui pra cá E é O laser vai Destruir Ok Rees vai perder tudo Se a gente não adiantar o lado Aqui Ok 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 Aqui eu Tenho que fazer o que Eu totalmente Podia ter ajudado E Ele Aline Com os Estúpidos Os Valtos O problema é que o Katagawa Se uniu com os Children of the Vault Ok Eu não vejo Pra onde é que eu posso ir A não ser por aqui E Por aqui É Sei lá Deve ser por aqui Estou indo em mais lugar nenhum E agora pra cá Opa Munição é sempre Bem-vinda Pra cá Pra cá Pra cá E Depois Pra cá Que era ali Onde eu não conseguia pular Opa Tá tudo tão escuro Aqui Eu não consigo ver nada O que que tá acontecendo Certo Ah tá Aqui a gente pula Sua escada E vamos pra onde a gente precisa Ir Hã E E E E E E